Quero saber sobre o casal ter o mesmo tipo de doença. Conheço um casal e a esposa faz três anos que faleceu de um câncer no pâncreas. E agora o marido descobriu o mesmo tipo de câncer da esposa e ele está em tratamento. Qual é a relação? Provavelmente isso é um compromisso que existe entre eles de compartilhar isso. Essas almas elas tinham, porque a igreja católica não fala na tristeza, na alegria, na doença e na saúde. Então acredito que a igreja tenha essa noção do processo reencarnatório. Então essas almas tinham que ter, por algum motivo, essa vivência, essa cumplicidade. E que como cada um é uma alma num estado evolutivo, o físico também tem uns que aguentam mais do que o outro, tem um desgaste maior do que o outro, enfim, essas coisas. E tem um período que foi pedido. Não é o casal que pediu. Cada alma, no seu processo reencarnatório, como espírito, pede aquele compromisso. Que pode ser, tem uma história que um espírito determinado foi convidado para reencarnar. Não, legal, vou reencarnar. Então chega aqui, vamos lá. Começaram a fazer a programação reencarnatória e começaram a dizer um monte de coisa que ele precisava fazer. E chegou num determinado período e falou assim, não, eu não vou conseguir fazer isso. Vou ter minha mente apagada? Vai. Não, eu não vou conseguir fazer isso. Então vamos combinar? Quando eu tiver 35 anos, por eu não ser humilde, eu quero sofrer um acidente e perder as mãos. Porque aí eu vou ter que desenvolver a minha humildade pedindo para alguém pôr água na minha boca, pôr comida na minha boca, me ajudar na minha limpeza, na minha higienização. Eu vou ter que ser humilde e impedir que isso aconteça. Então anotaram lá que ele sofreu um acidente e perderia as duas mãos. Aí ele reencarnou e continuou vivendo, mas ele era um cara muito amoroso, ajudava todo mundo e não foi pedido isso. Era próprio da alma evolutiva dele reencarnado. Quando chegou nos 35 anos, ele realmente sofreu um acidente, só que perdeu um dedo. E continuou a viver a vida dele como se fosse, nada tivesse acontecido, ajudando, sendo ajudado. E aí quando ele foi prestar contas na espiritualidade, quando ele desencarnou, falou, mas aqui estava dizendo que você ia sofrer um acidente com 35 anos e perderia as duas mãos. Você perdeu? Não, eu perdi só um dedo que não me atrapalhou absolutamente nada, eu continuei ajudando todo mundo que precisava. Então por isso justificou que ele foi atendido naquilo que ele precisava, mas não com tanto rigor da espiritualidade, porque ele já estava sendo muito filtrado, já estava desenvolvendo desde o seu nascimento a humildade. Perfeito, excelente. Deixa eu te perguntar, Jaime, pode acontecer, não sei se é esse o caso ou não, mas assim, de um casal que se ama muito, aí desencarnou com uma determinada enfermidade. Acontece desse espírito ainda perturbado e desequilibrado, e aquele que ficou entrar em sintonia e ele também passar a sentir as sensações daquele que desencarnou por causa desse desequilíbrio, ter essa influência? Do ponto de vista emocional pode acontecer, não quer dizer que seja do ponto de vista espiritual. Um exemplo, minha bisavó morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer, eu vou morrer de câncer. Emocionalmente eu produzo isso, porque no meu subconsciente fica essa puté genética, eu estou ferrado. Mas cada um no seu processo encarnatório tem a sua individualidade, cada um tem o seu processo de resgate, e não quer dizer que aquela família toda tenha que ter passado pelo mesmo resgate. Então emocionalmente, psicologicamente falando, eu posso desenvolver isso, posso. Mas não quer dizer que seja regra, porque ela não é geneticamente. Se fosse assim, eu sofro um acidente, perco o meu braço. Aí os meus filhos vão nascer tudo sem braço. Sim, sim. Então percebe que não há uma influência naquilo que é físico, com relação àquilo que eu ainda tenho como compromisso espiritual. Sim, a gente tem a nossa influência genética, a influência do meio, mas também tem a nossa herança do nosso passado individual. Sim, que eu tenho que resgatar. Então pode ser que isso tenha ocorrido? Pode, mas do ponto de vista científico, não tem um fato comprobatório que isso possa acontecer. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.